Polo, vem! A Polo está indo para a Geórgia conhecer a sua nova família. Polo! Vem, linda! A Polo é uma cadela divertida, animada e muito autoastral. Foi legal o período que ela passou em casa. Pronto, lindinha, vem! Vem, Polo! Anda! Eu vou ligar a van e o ar-condicionado. Anda, querida! É triste que o primeiro tutor não tenha ficado com ela, mas na minha opinião, essa família é totalmente perfeita. Espera, não fecha ainda! Opa, foi mal. Eu estou tentando abrir a saída de ar aqui. Agora sim. Tá bom, eu quero um beijo. Até a volta, amor. Me liga depois da adoção. Pode deixar. Eu espero que o Chase goste tanto da Polo lá na casa dele quanto ele gostou dela aqui. Mas o comportamento de um cão no seu território é imprevisível. Agora, só me resta cruzar os dedos e torcer para que tudo dê certo lá. E aí, Polo? Pronta para sua nova vida? Eu estou perto de Atlanta para levar a Polo ao seu novo lar. Pronto, Polo. Chegamos. Oi. Oi, tudo bem? Eu sou a Georgia. Marcel, prazer. Eu sou o Chad, prazer. Prazer é meu. Esse é o Chase. E aí, rapazinho? Esse é o Chase. Oi. Tudo bem? Muito prazer. Eu estou ansioso. Eu sou como um menino esperando pelo Natal. Essa é a Shea. Oi, Shea. Esse é o Marcel. É um prazer conhecer você. E o Wesley. Wesley, prazer, rapaz. Vocês ainda não conhecem a Polo, não é? Não. Vimos fotos dela. Fotos e vídeos. É, ela é um amor, não é? Eu estou super feliz com isso. Passei a manhã toda sorrindo, porque faz tempo que eu queria um segundo cão. Eu lembro quando a Mariah chegou em casa e disse, É a Polo. E eu falei, O quê? É sério? A gente ficou responsável por ela por alguns meses. Ela se comporta bem dentro de casa, no geral. Mas, às vezes, ela sai da linha. Ela só tem um ano. É, ela é a filhote que vai ter que ir. Valeu. Nós preparamos tudo. Compramos dois cercados e duas caminhas pra ela. Mudamos alguns móveis de lugar pra dar espaço pra ela andar e brincar. E pra ela se sentir à vontade em casa. Bom. Ela passa a maior parte do tempo na casinha durante o dia. Tem alguma coisa em especial que ela goste mais ou que ela não goste. Legal. Ela adora brinquedinhos. Certo. Coisas assim. No começo é bom ficar de olho. Porque ela nunca brincou com os brinquedinhos dela junto com outros cães. Quando nós levávamos outros cães lá pra casa, tirávamos os brinquedos. Nós guardamos tudo, Casio. É, mas é só no começo. Ela gosta de ficar na casinha. Isso sim é a cara dela. Tá bom. Ela gosta, sabe? Como a casa aqui é nova pra ela, eu sugiro que tenha bastante espaço na área da casinha, sabe? Assim ela vai poder ir se acostumando aos pouquinhos sem ter nenhum problema. Tem alguma coisa que deixa ela irritada ou com um pouco de medo? Por exemplo, o Chase, nós descobrimos que ele odeia latinhas. Ele nem chega perto de você se você estiver segurando uma. Nossa, que estranho. É. Muito estranho. Não sei se é um trauma ou alguma coisa assim, mas tem alguma coisa que a Polo não se sinta à vontade ou que desperte medo nela? Então, tem vezes que eu vou pra sala jogar videogame e ela vem junto comigo. E teve uma dessas vezes que eu gritei no jogo e elas saíram correndo pra casinha dela. E aí eu fiquei meio assim, então eu acho que ela não gosta de muito barulho, sabe? Eu adorei saber que a Polo estava com a Mariah e o Marcel. E isso é certeza de que ela estava sendo bem cuidada, que ela estava na companhia de outros cães e pessoas que realmente gostam dela. Ela vai passar a viver em um lugar com um quintal bem maior e com uma família que vai amá-la muito. Ela agora tem um quintal pra brincar. Vai até o final. Não tem como passar por baixo. Ah, isso é ótimo. Quando elas têm essa altura. A minha preocupação não é com eles passando por cima, mas passando por baixo. Sim, sim. Eu enterei umas pedras por aqui. Ele tentou cavar uma vez só e depois nunca mais. Ele não quis mais saber. A cerca é ótima. E cria um ambiente seguro para a Polo e o Chase brincarem lá. Como vocês ainda não viram a Polo, eu pensei da gente deixar o Chase dentro de casa e trazer a Polo pra deixar ela andar um pouco sozinha por aí. Foi legal. Então vou lá pegá-la. Eu tô bem ansiosa para as crianças conhecerem a Polo. Eu contei tudo o que eu vi sobre ela e sobre a personalidade dela. Tá pronta? Minha nossa! É novidade, não é? Que emoção! Tá bem feliz, né? Ela é tão pequena. Nossa, ela tá bem feliz. Ela tá muito feliz. Oi! Tá feliz mesmo. Olha só pra ela. Você quer brincar? Você é tão linda. Ela adora carinho na barriga. Como ela já tá no chão, eu vou tirar a guia dela, tá bom? Sua lindinha. Ela é tão pequena. Que linda. Ela quer lamber todo mundo. Quando ela passou pelo portão, eu pensei... Nossa, essa é a cadelinha que vai ficar com a gente pra sempre. Essa é sua nova casa, Polo. Você gostou? Que loucura. Ela é ainda mais bonita do que eu lembrava. Ela é a cadela mais fofa que eu já vi. E aí, ela é tudo que seus pais contaram? Com certeza. Mais até. Foi muito bacana ver como eles estavam felizes com Apolo. Como Apolo estava feliz com eles. Então só precisamos reunir o Chase e Apolo. Vem, Apolo. Vem cá. Vamos dar um olho especial agora. Vamos passear um pouquinho. Em vez de fazer o encontro no território do Chase, nós decidimos fazer em um local neutro. Para que o Chase não tivesse motivo para ficar agressivo defendendo o seu território. Vamos lá, amigão. Ei! A Mariah me disse que o Chase rosnou para alguns cães e não se mostrou muito simpático no encontro de adoção. Então espero que corra tudo bem no encontro entre ele e Apolo. Calma. Ei! Senta. Ei! Espera um pouco. Calma. Eu só espero que o Chase não banque o territorialista e não fique irritado com Apolo, porque esse encontro tem que dar certo. Ei! Ei! O Chase queria muito ir com ela. Ele se queixou bastante de eu segurar. Vem, Apolo. Vamos! Vem! Muito bem. Ei! Vamos, princesa. Vem. Senta. Isso. Vamos ir. Isso. Andando, vem. Andando. Muito bem. Devagar. Andando devagar. Isso. Devagar. Muito bom. Sem correr. Tivemos que dar uma caminhada com ele, para ele se acalmar um pouco. Ele estava nervoso. Tudo bem. Calma. Muito bem. Está tudo bem. Isso. Calma. Vem, Apolo. Ele está tudo lento. Ele está ansioso. Pois é. Manda ele sentar de novo. Vem, Apolo. Isso. Vem, querida. Vem, Apolo. Vem. Isso. Muito bem. Vem. Vem aqui. Passear, vem. Vem. Muito bom. Ei. Anda. Vem aqui. Falou aí para ele. Isso. Agora sim. Muito bom. Muito bom. Eu percebi que na primeira farejada eles já se reconheceram. Vamos? Legal. Eles querem brincar. Verdade. Eles começaram a andar juntos e aí vimos que estava tudo bem. Olha só, lá vamos nós. Olha aí. Está tudo bem. Lá vamos nós. Quando voltaram para o quintal e continuaram andando juntos sem, sem brigar, ali ficou claro que eles poderiam viver juntos na casa, que eles poderiam conviver como amigos e sem ter que brincar o tempo todo. Certo. Vamos lá. Querem brincar um pouco? Podem ir. Vamos brincar. Dá para ver que eles brincam de um jeito parecido. Eu acho que o Chase precisava de alguma coisa que nós não podíamos dar. E eu acho que a Polo pode dar isso a ele. Com ela, a nossa família realmente está completa. É só uma cabelinha, mas ela aguenta brincar pesada. Nossa. Vigam isso. Olha só, olha só. Que coisa linda. Eles vão ser melhores amigos. Viram isso? O que você está fazendo? Eu tenho certeza que os dois vão ficar muito bem aqui. O Chase tem uma vida cheia de amor há quatro anos e a Polo vai ter o mesmo. Nós vamos mimar os dois sem parar. Então, isso é para vocês. Obrigado. Olha, Polo, eu vou embora antes que eu comece a chorar. Tchau, gente. É muito bom saber que a Polo, de quem a gente cuidou tão bem, vai morar com uma família tão amorosa e ter outro cão para brincar com ela. Vamos. Olha só, um dia de sono. Anota aí, ela fica bem de rosa. Chegou o dia de levar a Kula para Nova York. O Earl está se preparando para ir. Muito bem, lindona. Bom, é isso aí. Chegou a hora. Kula foi muito bom te conhecer. A Kula foi uma catela ótima. Ela nunca ficou de mau humor e ela adora fazer a gente rir. Estou tão feliz. É o grande momento dela. Ela não teve uma das vidas mais fáceis e ela merece conforto. Vai morar em Nova York. Conta tudo para a mamãe. Tchau, Kula. Quando pegamos a Kula e vimos os problemas de saúde dela, eu não achei que ela fosse ser adotada um dia. Eu imaginei que ela fosse ficar com a gente a vida toda. Tchau, mãe. Tchau, Earl. Divirta-se. E agora ela está indo para Nova York, o que é demais. E vai morar com duas pessoas ótimas. É só tudo dar certo na inspeção do lar e a Kula vai ter um quintal todinho para ela. Sabe, Kula, eu lembro quando você chegou no abrigo, você estava muito mal. Nossa! Mas olha para você agora. Eu fico feliz por ser a pessoa que vai levar ela para um novo lar. Porque eu estava lá no abrigo no dia exato que ela chegou. Chegamos. Conhecer gente que ama tanto esses cãezinhos é o motivo pelo qual fazemos tudo isso. É uma sensação ótima. Oi, tudo bem com vocês? Oi, que bom que você veio. Tudo legal. Eu e o bichinho de vocês. É isso aí. Nessas últimas semanas de espera, nós ficamos todos os dias pensando quando ela vai chegar, quando ela vem. Eu queria que ela estivesse aqui. Eu estava falando com a Kula e eu queria saber se a gente pode trocar. Ela vai voltar para o abrigo e eu vou ficar aqui. A minha primeira reação quando eu vi o bairro e a casa delas foi... A Kula vai adorar morar aqui. Nossa! Você nunca tinha visto isso? É bem bacana. Aqui é o lugar para carregar a bateria e essa é uma coleira com GPS. Aí, se ela fugir, podemos ver onde ela está pelo celular. Ela informa o perímetro. É, elas já tinham de tudo. Uma coleira com GPS, brinquedos novos, cobertores, caminhas, a casinha. Ela vai adorar tudo isso. Eu queria agradecer por vocês terem escolhido ela. Olha, estamos bem animadas com a vinda dela. Ela merece muito todo esse amor. Bom, para mim, a melhor parte é salvar um cão que provavelmente não seria adotado por causa dos problemas de saúde. Então, ela vai ficar sempre aqui com a gente. Ah, eu preciso dar uma olhada no quintal. Claro, vamos lá. Só para ver... Sem problemas. Olha só. Caramba! Esse é o nosso quintal. O quintal delas é bem bacana. A cerca é segura, a piscina tem portão e tudo. É um quintal seguro, com bastante espaço para a Kula poder brincar. Eu adoraria ficar no lugar dela, mas vocês não dariam conta de me alimentar. Esse quintal é muito bonito. Eu vou só dar uma volta acompanhando a cerca para ver se vai precisar fazer algum conserto, coisas do tipo. Eu sei que vocês iam fazer tudo o que fosse preciso. Tudo bem. A primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi esse portãozinho. Ah, tá legal. A gente vai trocar tudo isso daqui. Isso é bom. Isso é muito bom. Esses bichinhos são espertos. Eles aprendem a abrir, depois não param mais. Exatamente o que eu pensei. Eu dei uma olhada geral e dei algumas coisinhas que elas vão precisar arrumar. Dava para ver a parte de baixo do portão e esses cães adoram cavar. Isso me preocupou um pouco. Mas são detalhes. Assim, não tem nada lá muito grave. Tem o portão da piscina, né? É. Elas disseram que vão trocar todo o portão da piscina, então ela vai ficar muito bem. Enquanto não trocam, elas não vão deixar a Kula ficar sozinha lá fora. Elas entendem bastante de segurança para cães, sem dúvida. E se vocês estiverem juntas, eu sei que ela vai adorar tomar um banho de piscina. E nós vamos adorar que ela tome um banho. Nós entrávamos na piscina com nossos outros cães e eles adoravam. A piscina da Kula? Ah, caramba! Eu vou lá buscar a Kula e trazer ela aqui para ela conhecer o lugar. Pode ser? Claro. Aquele lugar vai ser ótimo para a Kula. Muito bem, Kula. Agora só falta reunir ela com as adotantes. Vem cá. Vem cá, bonitona. Muito bem, Kula. Mal podemos esperar. Espero que ela ainda se lembre de nós e fique feliz em nos ver. Kula. Kula. Essa aí é sua nova casa. Não acredito. Olha. Vem cá, meninas. Como podem ver, ela é animação pura. Nossa, ela é tão bonitinha. Ai, olha isso. Como vocês já podem imaginar, ela vai querer conhecer todo mundo que ela encontrar. Ah, meu Deus. Você é a coisinha mais linda. Lembra de mim? Ver a Kula entrar no quintal foi uma coisa maravilhosa. Ela nos reconheceu na mesma hora. Você veio direto para nós. Você lembra da gente. Está feliz? Essa é sua nova casa. Está feliz por estar em casa? Olha, foi uma sensação incrível ver a Kula aqui no nosso quintal. Era isso que estava faltando na nossa casa. Ela tem mania de pular nas pessoas quando as vê. Então, é só mandar ela sentar. Ela obedece bem ao comando. Kula, senta. Senta. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso mesmo, Kula. Então, a única coisa que está faltando é mostrar o interior da casa para ela. Entre em casa. Essa é a nova casa. É só no Kula. Olha só. Essa é a sua sala. Está vendo a casinha ali? Meu Deus, ela é muito linda. Vem, Kula. Kula. Vem cá. Eu tenho certeza que ela vai ser muito bem tratada nessa casa. Quando eu vi ela no primeiro dia, lá no abrigo. Sei. E ela não estava muito bem. E agora eu estou vendo ela nesse belo bairro, nessa linda casa, com um quintal bem grande, com uma linda piscina. Agora eu vou ter uma bela história para poder contar. De verdade. São finais felizes, como esse, que renovam a minha vontade de trabalhar com isso. E com quem eu deixo isso aqui? Pode ser comigo. Eu sou muito fã do que o Villa-Lobos faz pelos pitbulls. Kula, a casa é toda sua. Tchauzinho. Eles pegaram uma cadelinha que estava quase morrendo e cuidaram dela. E agora ela está com a gente. Olha, eles salvaram a vida dela. Eles são maravilhosos. Oi, Raven. Quer ir para casa? Vamos, Raven, para a Flórida. A Raven é uma cadelinha a mais, reservada e tímida com estranhos. Tchau. Eu estou pronta. E isso impedia que ela conhecesse pessoas para poder ser adotada. Há quanto tempo ela está com vocês? Desde que mudamos. Há cinco anos. Poxa vida. Bom, mas já passou, tá? Mas depois de tanto tempo com a gente, finalmente encontramos pessoas que veem a Raven como a cadelinha maravilhosa e linda que a gente sempre soube que ela é. Ela é boazinha. Ela é mesmo. Pronto. Tchau, Raven. Eu te ligo para falar como foi. A M2 vai levar a Raven para a Flórida. Tchau, Raven. E eu vou cruzar os dedos para que tudo dê certo. É isso aí. Tchau. Tchau. Pronta para a viagem, mocinha? E aí, Raven? Chegamos no seu bairro, mocinha. Eu estou aqui na Flórida para entregar a Raven para os novos tutores dela. Ai, para onde que é? Ah, e eu acho que deve ser por aqui. A minha maior preocupação é garantir que eles saibam que a Raven é muito tímida e que precisa ser tratada com muita calma. Eu só torço para que a Raven fique à vontade e que tudo aconteça da maneira certa. Oi, Mariah, muito prazer. Eu sou a Jamie. Oi, eu sou o Chris. Eu sou a Mariah, muito prazer. Muito prazer. Que bom que chegou, querida. Isso é ótimo. Eu estou me sentindo animada, um pouco ansiosa. Vamos conhecer a casa e o que ainda é primeiro. Se tudo estiver de acordo, eu vou buscar ela. Ótimo, fique à vontade. Eu estou bem ansioso e animado, pronto para trazer a Raven para a nossa casa. Gente, mas que casa linda. Ah, muito obrigada. Nós acordamos bem cedo para deixar tudo pronto. Ai, mas que gracinha. Tá tudo pronto. Compramos a caminha, a caixa e alguns brinquedos e personalizamos o porta-tigelas dela. Olha o osso escrito Raven. Mas que fofinho. Tá tudo pronto para a Raven. Bom, eu estou super feliz por ela. Essa é uma chance única na vida dela. E eu estou feliz por vocês também, porque ela é tão bacana. E ela está há tanto tempo com a gente, porque ela é medrosa. E as pessoas não querem se dedicar tanto tempo para cuidar de um cachorro assim. Nós queremos que ela tenha tudo o que for melhor para ela. Por que não vamos dar uma olhada lá no quintal e depois eu busco ela lá na rua? Claro, vai ser ótimo. Maravilha. Meu Deus, que quintal enorme. Espero que seja digno dela. Mas que lindo. Puxa vida. Ela vai tomar solzinho aqui na Flórida. Com certeza. Que demais. Quando eu fui até o quintal, eu vi que ele é enorme e muito bonito. Tem tranca? Tem. Que bom. Não dá para ela pular. Fica tudo trancado. E vamos por cadeado também. Ai, maravilha. A cerca é ótima. O quintal é silencioso, mas espaçoso. Então, apesar deles morarem na cidade, ainda tem um quê de fazenda. Acho que ela vai adorar. Para mim, está tudo ótimo. Que bom. Legal. Então vocês querem que eu busque ela? Claro. Com certeza. Claro. Pode ir. Vocês estavam querendo isso, não é? É o que a gente precisa. Eu realmente acho que os cachorros lembram das pessoas. Raven! Eu só torço para sermos a família certa para ela. É isso aí, menina. Muito bem. É uma grande transição. Ela passou muito tempo no canil, então nós queremos que ela seja feliz, tenha saúde e aproveite a vida nova. Legal. Você está pronta? Raven, quem são eles, Raven? Oi, menina. Oi, menina. Oi, meu Deus. Oi, amor. Minha morra. Ela é tão boazinha. É tão delicadinha. Tá tudo bem, lindinha. Tá tudo bem. Ela tem uma carinha tão amorosa. Ai, e... O que é isso? Você está feliz, Raven? Obrigada. Eu adorei. E aí, Raven, o que você achou? Ela quer ficar mais pertinho de vocês. Ah, obrigada pelo beijinho. Eles sempre sabem que gosta deles, de verdade. Que coisa linda. Quando ela passou o portão e veio correndo para a gente, com o rabinho balançando, toda animada, eu soube que devíamos ser os tutores dela. O que é isso? É? Que coisa linda. Que coisa linda. Você está feliz? O que é isso? Ai, meu Deus. Pois é. A grama. Ela vai gostar muito daqui. Eu tenho quase certeza de que a Raven sabe que ela foi finalmente adotada. Que ela tem um lar, um quintal e uma casa para morar agora. Vamos ver se ela gosta da casa. Ela está tão feliz. Essa casa é linda. Você quer entrar? Ela tem que estar assustada. Que legal. E aí, o que você achou, Raven? O que você achou, Raven? Eu estou nas nuvens de tão feliz. Quando eu a vi andando pela casa, o meu coração se encheu de alegria. Ela vai entrar, hein? Você está gostando? Ela adorou. Ela adorou. Você gostou, linda? Gostou. A melhor sensação do mundo é poder deixar a Raven o mais confortável possível em casa, ainda mais depois de tantos anos no canil. Ai, meu Deus. Aqui está ótimo. Está tudo bem. Ela está tão à vontade. Eu fico muito feliz. Eu estou tão contente. Às vezes, é o cachorro que escolhe a gente, como foi no nosso caso com a Raven. Ela chegou, escolheu a gente e agora está muito à vontade. Bom, ela é oficialmente de vocês. Muito obrigada. Não, obrigada a vocês. Ela está tão feliz. Nós também. Eu estou feliz por vocês. A melhor parte de ter a Raven aqui é ter a Raven aqui. Simples assim. Dizem que o amor não se compra, mas você pode adotar um amor. E isso diz tudo. E isso diz tudo.